Fala pessoal, Bruno de Oliveira aqui, CEO do E-Comércio na Prática, para falar com você de um assunto interessante. Uma dúvida que eu tenho recebido recorrentemente no Instagram, aqui no YouTube. Nos dias de hoje, nos dias onde praticamente qualquer produto virou commodity, como é que você consegue se livrar da guerra de preço? Como é que você consegue se livrar dessa loucura que está por aí, de todo mundo baixando preço o tempo inteiro e consegue vender de uma forma lucrativa, de uma forma mais, como é que eu vou dizer, responsável o teu produto? Bom, a melhor forma de eu te responder isso é contando uma história de como é que eu fiz isso lá na época da cartucho etc. É uma história interessante, porque essa estratégia que a gente aplicou lá é uma estratégia que eu ensino até hoje para os meus alunos e é uma estratégia que eu aplico até hoje nos meus e-commerce. Como é que você pode vender qualquer tipo de produto até 10 vezes mais caro? Até 10 vezes mais caro. Se esse assunto te interessa, já vai assinando E-Comércio na Prática. Assina o nosso canal, que assim você não perde nenhum vídeo, não perde nenhum conteúdo. Tem conteúdos novos todos os dias aqui no YouTube, no nosso blog, em todos os outros nossos canais. Meados de 2008, vamos dizer, um dos produtos que a gente mais vendia lá na cartucho etc. era tinta para impressora. A gente sempre vendeu muito bem tinta para impressora. Nós fomos um dos pioneiros a introduzir tinta para impressora na internet. E eu vou contar essa história para você desde o início. O meu grande intuito era vender cartucho para impressora. Esse era o grande intuito, esse era o grande produto da cartucha etc. Só que, em dado momento, eu me vi concorrente de lojas extremamente grandes, como Calunga. Americanas vendiam cartucho. A própria HP, na época, lançou um site próprio para vender cartucho. Como é que eu concorro com esses caras? Difícil. Minha situação ficou bem complicada na época. Eu colocava cartucho por um preço. A Calunga botava 10%, 15% mais barato. Sem contar que o frete dela era mais barato que o meu. Como é que eu ia continuar vendendo? O fato é que a gente vendia cartucho recorrentemente para os nossos clientes, mas eu não conseguiria escalar isso. Eu não conseguiria fazer anúncio, não conseguiria impulsionar isso de forma paga, porque eu ia esbarrar na Calunga, que também fazia isso. Eu ia ficar lado a lado com ela, sempre em desvantagem. Então, eu tive uma ideia de vender um passo pré e um passo pós cartucho. O cara compra o cartucho e muita gente vai querer recarregar esse cartucho. Em vários lugares do Brasil, era difícil recarregar cartucho naquela época. Então, eu vou vender a tinta. Porque aqui na minha loja eu tenho tinta para recarregar. Eu imagino que as pessoas na internet também queiram comprar tinta e não saibam onde comprar, porque não é uma coisa fácil. A Calunga não vende, os americanos não vendem, ninguém vende isso. Então, eu vou começar a vender a tinta para recarregar cartucho. E na época, todo mundo comprava tinta em uma bomba, uma bombona de 25 litros. Mas, impossível vender isso. Nenhum consumidor vai precisar na vida de 25 litros de tinta de cartucho. E aí, a gente invasou essa tinta em garrafa de meio litro, não garrafa de um litro. E começamos a vender, começamos a anunciar a tinta para cartucho. E em pouco tempo, depois de entender, sabe, que o cliente realmente não sabia que tipo de produto é esse, não sabia que isso estava à venda, aí a gente começou a explicar e começamos a vender. Ainda não entra nesse ponto o fato de vender 10 vezes mais caro, mas eu posso, não vou lembrar os números exatamente de cabeça agora, mas certamente eu lucrava 10 vezes mais na venda de uma garrafa de tinta que tinha o mesmo preço de um cartucho. Um cartucho que eu vendesse por R$150, a minha margem líquida era de 10%, no máximo, no máximo, no máximo. Na tinta, a minha margem era de 90%. Então, uma tinta que tinha um custo para mim de mais ou menos R$12, R$13, eu vendia por R$150, eu vendia por R$160, porque só eu vendia isso, ninguém vendia. Então, eu conseguia vender 10 vezes mais caro do que o cartucho, em termos de lucro. Ao invés de lucrar R$15, eu lucrava R$130, R$140, R$150 numa venda de tinta. Mas isso daí foi só o começo. Obviamente, em pouco tempo, os concorrentes viram que a gente vendia tinta para impressora e copiaram a nossa ideia, começaram a anunciar a tinta também. Logo, logo, a gente teve que acompanhar os preços que o mercado vendia tinta para impressora e essa margem começou a diminuir. E com um novo estudo que a gente fez na época, a gente percebeu que vários clientes não compravam porque um litro era muito para eles. E, de fato, era. Vamos supor que você vai recarregar o teu cartucho preto e colorido, são quatro tintas diferentes. Então, você teria que comprar quatro litros de tinta, vai gastar quase R$600. Para a maioria dos clientes, isso era muito. Eu tive a ideia de ir além do litro e vender a tinta em garrafinhas de 100ml. Garrafinhas de 100ml era uma coisa acessível para qualquer cliente. Então, a gente vazava aquela garrafa de litro em garrafinhas de 100ml e a gente vendia por R$49,90, 100ml de tinta. A margem aí ia nas alturas. Se um litro de tinta custava para mim R$15,00, 100ml custava R$1,50. Eu vendia por R$49,90. E era incrível vender isso, porque eu pegava quatro garrafinhas de tinta e vendia um kit com, se eu não me engano, 20% de desconto. Um kit com quatro garrafinhas das quatro cores saía por R$160,00 mais ou menos, saía por R$170,00 e os clientes adoravam. Os clientes simplesmente adoravam isso. Alguns clientes compravam mais do preto do que o colorido, porque obviamente gastava mais. E essa foi mais uma maneira de vender o produto. Até não, muito mais do que 10 vezes mais caro. Ao invés de eu vender um cartucho por R$150,00 e lucrar 10%, eu estava vendendo 400ml de tinta por R$200,00 e estava tendo um lucro de R$180,00. Estava tendo um lucro de R$160,00. Era simplesmente incrível. E a gente não parou por aí. Depois de muita pesquisa, ainda entendemos que muitos clientes ainda não compravam, porque não sabiam exatamente o que fazer com aquela tinta. Eles sabiam o que dava para recarregar, eles sabiam o que era possível. Inclusive, eles faziam recarga em lojas, em estandes próximos da casa deles. Mas não sabiam como manusear, como fazer aquilo. E aí eu tive uma ideia de desenvolver um kit para recarga. Eu elaborei um manual. Era um manual de três páginas, que eu coloquei com uma fonte bem reduzida. Ele foi reduzido em uma página. A gente imprimia esse manual, dobrava, mandava junto. Como vários clientes queriam comprar mais tinta preta do que as outras, a preta a gente colocou em garfinha de 250ml. Os coloridos a gente manteve em 100ml. Os cartuchos dos clientes, eles entupiam. Às vezes não dava para recarregar. Nós bolamos uma soluçãozinha de desentupir cartucho. Era um líquido que pingava na cabeça do cartucho e limpava. Aquilo ali ia de brinde por 30ml. Quais eram os outros problemas? E se ele não tivesse seringa, esse tipo de coisa? Vamos resolver isso também. Enviávamos para o cliente quatro seringas de 10ml, uma para cada cor. Quatro agulhas. E agulha grossa, não é a agulha que ele encontrava na farmácia. Uma para cada cor. Além de um par de luvas. E um maço de papel, para ele poder passar no cartucho e não usar nem papel higiênico que ele tinha em casa. Esse era o kit de recarga de cartucho, chamado Super Kit de Recarga da Cartucha Etc. Nós lançamos esse kit em meados de 2019. 2009? Dez anos atrás? 2019. E quando a gente lançou isso, foi uma febre. Foi uma sensação. Cara, a gente vendeu acho que mil kits de recarga na primeira semana. E esse negócio arrebentou de vender nas semanas seguintes. A gente bateu todos os recordes de venda de tinta. Esse kit estava sendo vendido por R$249,90. Olha a margem disso. O grande objetivo era não vender mais tinta separada. Porque quando eu vendia a tinta sem nada, o cliente até comprava. Mas chegava lá e ele tinha problema. Não devolvia, porque ele queria ficar com a tinta, mas não sabia recarregar. Mas não comprava de novo. Com o kit, cara, logo, logo os clientes passaram a comprar de novo. Muito cliente viu a oportunidade no kit de recarregar para os amigos, para os familiares. E começar a ganhar dinheiro com isso. Foi um produto simplesmente incrível. A gente surfou essa onda durante quase um ano e meio. Praticamente sem nenhuma concorrência vendendo o kit de recarga. Foi simplesmente incrível. Então, o grande conceito desse vídeo é como você pode vender o teu produto até 10 vezes mais caro. Com essa história eu te dei vários insights de como que a gente fez. Para não necessariamente pegar o mesmo produto e aumentar o preço dele em 10 vezes. Não é essa a pegada. Não é esse o insight do vídeo. O teu cliente não é burro. E, obviamente, ele não vai aceitar um negócio desse. Mas o ponto é que o teu cliente está querendo a solução. Ele não quer o teu produto. O meu cliente não queria o cartucho. O meu cliente queria o contrato dele impresso. A planilha dele impressa. Aquela foto que ele tirou impressa. É isso que ele queria. E se ele tivesse que comprar um cartucho para isso, ótimo. Mas se ele tivesse que comprar tinta para carregar o cartucho dele, melhor ainda que ia durar mais. Se ele tivesse que comprar um kit de recarga que vinha já tudo pronto para ele fazer isso, melhor ainda que ele ia economizar tempo, dinheiro, não ia se sujar e aquele kit ia durar muito tempo. Se ele pudesse ganhar dinheiro com isso, recarregando para os amigos, olha, aí seria o melhor dos mundos a gente conseguir unir tudo isso lá na época da cartucho, etc. Então, se você tem um produto hoje e você está naquele mercado selvagem, de concorrência pesada, onde todo dia alguém vai lá e bota 10 centavos mais barato e você continua seguindo isso. Cara, esse tipo de mercado não tem futuro. Pensa no teu cliente. O que ele faz com esse produto? Que tipo de outras soluções você pode pegar e vender, de repente, 10 vezes mais caro que o teu cliente vai querer pagar? Porque ele vai economizar tempo, ele vai economizar dinheiro, ele vai economizar esforço e ele vai ter o mesmo resultado. Foi isso que a gente fez. A tinta para a impressora, ela permitia ao meu cliente, mesmo ele pagando mais caro, ele pagava 600 reais por 4 litros de tinta inicialmente e vendia muito. Ele conseguia recarregar dezenas de cartuchos com aquilo. E o ponto principal, o cartucho ele não durava para sempre, ele queimava, né? Era normal depois de 3, 4 recargas ele queimar, de quem que ele ia lembrar na hora de comprar um cartucho? Toda a tinta que eu enviava para o meu cliente ia junto com o cupom de desconto. Está aqui, 25% de desconto na hora de você repor o seu cartucho. Era muito mais barato para mim dar esse cupom do que fazer anúncio lá no Google Shopping, do lado da Calunga, para vender cartucho. Sendo que o meu preço era mais caro. Então, essas foram algumas estratégias que a gente implementou para poder vender a solução que a gente queria para o nosso cliente, até com mais do que 10 vezes mais lucro. Então, no final das contas, para o teu cliente o que importa é a solução. Para você, o que importa não é o faturamento, não é o preço do produto. Para você, o que importa é o lucro. Então, se você conseguir bolar uma maneira de vender, de repente, pelo mesmo preço que você vende, uma outra solução, mas que te proporcione um lucro 10 vezes maior e 10 vezes é um mero exemplo, duas vezes maior já vai estar muito bom, 50% maior já vai estar muito bom. O teu negócio vai ficar muito mais saudável, você vai ficar muito mais feliz e com muito mais dinheiro no bolso, muito mais dinheiro no caixa da tua empresa. Se você se identificou com essa história, se esse assunto foi relevante para você, pega o link desse vídeo, clica aqui em compartilhar, pega o link desse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp que você faz parte, joga no grupo da família, no grupo dos amigos, eu tenho certeza que ele vai ser relevante para todo mundo. Afinal, todo mundo que a gente conhece já tentou ou tenta regularmente vender alguma coisa, eu tenho certeza que isso vai agregar muito para ele. Se você ficou com alguma dúvida, sugestão ou quer fazer algum comentário, vamos bater um papo aqui embaixo. A gente nunca esquece disso, né? Deixe teu comentário aqui embaixo, tenho certeza que vai ser interessante ver esse bate-papo, ver essa interação e trocar algumas ideias com você aqui da audiência do E-Comércio na Prática. Bom, esse é o nosso canal, esse é o E-Comércio na Prática, todos os dias tem vídeos aqui com o objetivo de ajudar o teu negócio, com o objetivo de fazer você evoluir como profissional e evoluir o teu negócio. Eu sou o Bruno, fundador dessa escola, e a gente vai se ver em um próximo.